A causa é boa, Cass. Tenho que registrar essa sensação fofa de doação no meu diário. Vocês doaram o meu diário? Agora o mundo vai descobrir meus segredos mais íntimos e sombrios. Ah, não! Não! Não falou sério. Às vezes eu queria ser a esperta. Deve ser divertido. O que a sua bota estava fazendo na bateria? O que está acontecendo com você? Esquece o nome das cidades, bagunça o equipamento. Só falta você deixar nosso jantar no lugar onde os gatos vão comer. O meu está com um vírus e eu precisava mandar uma mensagem importante. Eu não roubo coisa alguma. Eu só pego o emprestado e depois devolvo. Sem nenhuma pressa. Outra multa por maus modos pra você. Tá aqui, né? É... Se escondendo? Bota má! Boa noite, Palmeiral! É... É... Boa tarde, Palmeiral! Ai, eu tenho tido muita coisa pra fazer. É difícil dar conta de tudo. Olha só quanto lixo. Quer dizer, lembranças do rock que juntamos para o leilão beneficente. Vamos ao leilão e compramos o diário de volta. Não vai ter tempo pra isso, porque nós vamos ter um dia inteirinho só de diversão, nossa nova melhor amiga. Pare! Ladra! Você sempre rouba as minhas coisas. Meu computador, meus CDs, minhas meias. Confiança é como um amplificador. Você desligou ele. Não confio mais em você. Pare de usar as minhas coisas. São minhas, minhas, minhas. Sou eu. Se lembram? Sua fã número um. Tralha? Suas coisas nunca serão tralha pra mim. Uh, o que é isso? Nova, melhor, amiga. Me segurem, eu vou desmaiar. Meninas, passei um dia fantástico com vocês, mas está tarde, eu vou pra casa. Quero me aconchegar com as coisas que vocês descartaram. Pego vocês depois. Que estranho. Achei que só tinha um cartaz em tamanho natural da Amiume. Obrigada, meninas. Estou realmente cansada. A gente se vê amanhã, tá? Boa noite. Será que a Amiume não sabem o que é privacidade?